Você é de Salvador mesmo? É, eu sou baiano, de Cairu, de Salinas, das Margaridas. Mas convivi muitos anos em Salvador. E você, Salvador, tocava choro, outra coisa assim? Desde os mesmos princípios, não sabe? Porque eu comecei assim com os 9 anos e foi tocando meu cavaiquinho e tal. Eu mesmo fabriquei uma violazinha. Quando eu passei para a viola, mas já comecei 17 anos, já comecei a fazer chorinho, gostava. Era do senhor. E esse Cordinha de nós já tem uns 25. Ah, é? É, esse é da antiga. Maravilha. E você nem queira saber como eu me achei dentro desse estúdio, sabe? Eu me achei tão feliz de estar cercado daquela gente boa, grandes talentos, grandes intérpretes da música popular brasileira, como Paulo Moura Copinha, Dino Sete Corres, o Silvuga, o amor que esta gente transmitiu aqui dentro desse... Porque todo mundo gosta de você, né, Salvador? Também tem isso, né? Uma beleza. Elisete Cardoso. Elisete, Elisete é aquela... O Cordinha de nós você já conhecia lá do... O Cordinha de nós já conhecia. Do Brasileirinho, não é? Do Brasil, exato. São Paulo, exato. A Cordinha de nós. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto